Farma e Farma Popular, a farmácia mais barata de Irineópolis, você encontra aqui no centro de Irineópolis. Não pesquise, não precisa pesquisar. A farmácia que tem o preço mais barato e você encontra todos os medicamentos em Irineópolis é Farma e Farma Popular. O show nacional de César Menotti e Fabiano movimentou a cidade de Irineópolis, Santa Catarina, que comemora 57 anos de emancipação político-administrativa. Conversamos com a dupla, que deu maior atenção para o Canal 4. Para falar aqui no Canal 4, olha com quem eu estou aqui, César Menotti e Fabiano. Uma emoção muito grande, né? O Canal 4 está aqui com certeza na festa do trator. Vamos falar com eles, isso que interessa, não é mesmo? Fabiano, é isso? Tudo bem, tudo bom? Prazer estar aqui. Já viu falar em festa do trator? Ouvido fala lá acima, então tem todo um conhecido, a gente fica aqui hoje. É uma festa maravilhosa, muito legal. Como é que é ver uma plateia tão animada, esperando por vocês? E quando você chega, abre a boca, todo mundo abre aquele sorriso e só energia boa. Isso é talento ou é dom de Deus? Com certeza é o dom de Deus primeiro, né? Deus nos presenteia com o dom. E a gente vai fazendo esse dom, aprimorando ele, pra poder fazer a arte bonita. E a gente tem feito há 19 anos já. Tá certo então. César Menotti, que prazer falar com você. Olha só, o show só tem que ser abençoado. Olha esse crucifixo aqui. Todo mundo na plateia via esse crucifixo e ficava vidrado. Mas quando você pegou a viola, meu amigo, o que é que é isso, né? Isso é um dom de Deus muito grande que você tem. E fez um belo show aqui pra nós, não é mesmo? É. Apesar de estar um pouco rouco, a plateia é muito querida, muito solitária. Cantou junto. E foi uma noite muito especial. Muito longe de casa, mas muita gente veio de muito longe aqui pra Iriópolis pra conhecer vocês. Sem dúvida. A gente fica muito honrado por isso. Não cansa essa estrada não, quando vê essa energia boa da galera? A estrada cansa, mas essa energia renova. Tá aí, portanto. Chegue aqui mais pertinho pra nós fazermos então um retrato aqui pro Canal 4. Também conversamos com os expositores da festa. Acompanhe. Essa iniciativa é muito grande, muito forte. As pessoas já passaram por aqui. O tempo de show é o show, o nome é César Menotti e Fabiano. A iniciativa é um pouco mais amanhã, sábado, um dia um pouco mais arrugado, um pouco mais comprido. E procuramos um fly-off de que nós vamos ter vendido a banhar. Daí, portanto, quem não conhece, tem que ir no Super Alfa, porque a gente vai ir no sol, pessoal mesmo. Com certeza, nós temos aqui em Iriópolis, que você falou, uma loja protecuária bem completa. O Super Alfa super completo. E também temos dois silos, o nosso valor é o segundo maior silo do Exato, que está aqui em 3 segmentos de grãos. Vamos deixar ele participar no sol, então? O Super Alfa aqui, então, pra inscrição do Canal 4, não é mesmo? Com certeza, um abraço a todos. O Super Alfa, é possível, pra inscrição do Canal 4, não é mesmo? Obrigado.